O que é o jover? O que é o jover? Jovem, louco O que é o jover? Estamos perseguindo a bola Estamos atrás da bola Uh! Eu preocupo que eu não morro mesmo A galera não é bola, é o C-B-1 C-B-1 É vitamina C pra você C-B-1 Ó de cara no chão Deixa eu pôr a vitamina C Cadê a bola? Ih, a bola erroscou Deixa a bola erroscou, vou tirar o daqui C-B-1 Vamos equilibrar em cima da bola Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Ai, oh Super foda-se, vai atirar em mim Uh! Vai, mete bala, mete bala Atira, 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 atira Ei! Ei, socorro Ela voltou Cadê? Que que é? Que que é? Que que é? Deu! Vamos, 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 faz a bola Deu, 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 ela conseguiu Putz, que que é isso? Tem que ir o chofer Ih, a bola correu pra caramba agora, cadê a bola? Ah, pula, 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 pula Sumiu Já vai A car, a car, a mamama Sumiu Não, vamo lá, tá lá pra baixo Ela foi descendo, morro Não, acho que ela subiu, não tô vendo ela aqui Super foda-se, não tô vendo ela aqui Tem que descer, tem que tá aqui, meu É impossível um negócio desse Acho que ela sumiu Impossível, a verdade A gente perdeu a bola Pô, cara, perdeu as bolas? Perdi minhas bolas agora Cadê vocês? Procurando bola Passei a noite procurando bola Procurando bola Procurando bola Procurando bola É, acho que a gente perdeu a bola, carreira Não sei o que é Quem? Quem é isso? Jogger 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 Aoooooo, booo, é esse louco, rapaz Oh, mano, oh, louco Olha pra cá Oi louco Vou me perder que no meio, peraí Tem mulher cá, dá pra cá Oi, ah Tô perdido no meio das mulheres, carreiro Pode voltar Ah, entraram uns homens junto aí E... suruba não. Suuuper f***, você é meu amiguinho. Vem aqui carreira, vem aqui, vem aqui carreira. Comer os caras de barate aqui, levantei. Subi, 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 aí veio. Nossa, não tá bem. Nossa, um morreu. Nossa, tô embolando umas nas outras aqui. Que loucura. Bingo. Êêê, mãe, tá delícia, delícia, delícia. Uh! Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Nossa, morreu. Nossa, sim. Esse aqui é morrer ou é frango assado? Nossa, virou uns frango assado, mano. Nossa, dele pegando fogo. Nossa senhora. Não, bate em mim que eu morro, eu vou. Se eu cair, não fique vencido. Oh, isso aí foi uma loucura. Loucura, loucura, loucura das coisas. Eu não bati. Tchau, tchau.